Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é mais um vídeo de platina, platina chegando aí. E como eu prometi, na nossa série Hardcore de Diablo 3, o nosso foco, o nosso objetivo era platinar o jogo aqui no Playstation 4. E vou pegar a platina aqui junto com vocês, o troféu vai pipocar juntinho aí, beleza? O único troféu que tá faltando é o das 500 caçadas, tá? Aliás, pra quem tiver dúvidas de como agilizar esse troféu, porque antigamente esse troféu dava pra fazer matando os Auto 1, que é o Noato 2, repetidas vezes. Mas não dá mais, eu testei aqui, pelo menos eu não consegui mais fazer, na época dava. E isso faz com que esse troféu seja mais demorado. Então tá aqui ó, eu já tô com exatamente 499 caçadas, falta uma só, e aí vai pipocar o troféu de 500 caçadas e na sequência o troféu de platina. Que é o único troféu que tá faltando, tá? Uma sugestão que eu daria, cara, que eu fiz rapidinho, assim, rapidinho entre, assim, não tão rapidinho, foi o Ato 1, tá? As missõezinhas de caçadas do Ato 1 são mais rápidas, pelo menos, e procure pegar uma classe que você consegue se mover mais rápido, né? Pra agilizar o procedimento. Coloque no normal, tá? Pra ficar mais fácil possível, porque você não vai querer farmar itens pra pegar esse troféu. Então coloque no normal pra ficar mais fácil possível, né? Mais rápido possível, porque são 500 caçadas. É claro que esse troféu a gente pega naturalmente, né? Mas como eu não jogo naturalmente no Playstation 4, tô jogando agora, nos últimos anos aí, com o canal, né? Tô gostando muito de jogar no console, mas eu venho do PC, né? E no PC eu já peguei isso daqui a muito tempo, mas no console eu queria pegar também, né? E vamos pegar, então? Eu vou fazer especialmente a do Rei Esqueleto, é muito rápida, tá? É uma missão bem rápida, e também a da Sogueira, é muito rápido, cara. Então você pode sair do jogo, entrar, sempre ver a quest aqui da caçada do açougueiro, ou do Rei Esqueleto. É muito rápido, cara. É muito rápido, como vocês vão ver aqui agora, ó. Tá? Eu vou sempre, ó, tentando me mover o mais rápido possível e dando esses itens, né? O nosso foco aqui são as 500 caçadas. Então é rapidinho, cara. Eu achei bem rapidinho. Claro, levou algumas horinhas aí, porque ainda faltavam mais de 200 caçadas quando eu terminei a série Hardcore de Diabo 3 aqui com vocês, né? Mas faltava esse troféu de caçadas aí. Eu falei, vixi, vai demorar. Acho que eu vou fazer isso em live. Mas eu falei, não, vamos fazer em vídeo mesmo, né? E vamos lá, ó. Matando o Rei Esqueleto aqui, se os meus cálculos estiverem corretos, vamos pegar essa platina junto aí. Então o Rei Esqueleto aí vai acordar, né? Acorda aí, tira o pé do meu troféu aí, vai, na minha platina. Vamos. Esse monge aqui, ele tá tunadão, né? O meu monge natural do jogo. Não vai dar nem graça. A luta não vai durar nem um segundo, né? Então vamos lá, ó. Pronto. Tá lá, vamos lá. 500 caçadas. Troféu de 500 caçadas e... Cadê a platina? Tá lá! Missão cumprida aí, pessoal. Missão cumprida, cara. Putz, da hora demais. Esse jogo merecia uma platina. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Cara, que maravilhoso, né? Conseguimos aí, pessoal. Missão cumprida, cara. Diablo 3 Eternal Collection, né? Platinado aí, pessoal. Vamos dar uma olhada nos troféus. Tá aí, pessoal. 100%, ó. Então, olha só. Todos os troféuzinhos aí. Do Diablo 3. Tá aí. Platinadinho, bonitinho, maravilhoso. É isso. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez aí. Lembrar pro pessoal novo que tem muitos vídeos de Diablo 3 com dicas pra iniciantes, tá? Série de hardcore, de classes. E, tamo aí, pessoal. Agora, o foco, talvez, aí, vamos ver. Vou decidir aqui. Vou estudar uma maneira de trazer vídeos, sabe do quê? Do Diablo 2 também, o Resurrected. Ou, enfim. Se vocês me derem mais sugestões de vídeos de Diablo 3, também, coloca aí nos comentários que eu faço sem problema, tá? Jogo platinado. Mais um. É isso aí, pessoal. Grande abraço. E até o próximo vídeo.